Claro que a gente queria ter jogado e já definido essa situação, porque a gente vinha num momento legal, né? Então é sempre importante manter a sequência, mas a gente procura trabalhar sempre o lado positivo. Como eu falei, deu para recuperar alguns atletas que viram numa batida muito forte e corrigir e potencializar algumas coisas que a gente vem trabalhando. Hoje o futebol todo mundo se estuda, né? Então a gente já acompanhava o Havaí muito tempo, o Havaí também deve acompanhar o Brusque. Como a gente também acompanha as outras equipes que estão ainda nessa fase final, eu acho que o futebol é muito estudado hoje, né? Então por isso que existem os analistas de desempenho, as pessoas do staff que dão suporte quanto a isso. E eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, muito competitivo e que vai ser definido nos detalhes.